Faltam quatro rodadas para o fim da Série A e a gente vai dar uma olhada na parte de baixo da tabela. Olha lá, América Mineiro tem 46 pontos, 11ª posição, seguido de Santos 43, Goiás 42, Bragantino 41, Coritiba 15º, 35 pontos, seguido de Cuiabá que deixou os E4, 34 pontos, o Ceará entrou na zona de rebaixamento 34, seguido de Atlético Goianiense 33, Havaí é o vice-lanterna 28 e aí o rebaixado Juventude 20, um pontinho somado. Décio Antônio está aqui no estúdio do Jogo Aberta SC, mais uma derrota, que derrota amarga, Havaí tirou Lisca no início da semana para dar um fato novo, de fato o time foi um pouco diferente em campo, mas o resultado final mesmo. Boa tarde, realmente a equipe deu uma melhorada, pelo menos os jogadores em muitas posições que eles deveriam estar, e aconteceu isso também, mas eu vejo que o Havaí perdeu a grande oportunidade ontem. Eu, sinceramente, agora eu não acredito mais porque a dificuldade é muito grande, você tem quatro jogos, você tem que ganhar três e aí torcer ainda que Cuiabá, Ceará, o próprio Curitiba ali que já está mais à frente, aí também um ponto, não venço, ou venço uma partida. Então é muito difícil mesmo, o Havaí deixou ontem escapar a grande oportunidade que teve. Teve seis partidas que perdeu, ontem foi a sétima, ele poderia ter dado a resposta ontem, mas por incapacidade dos jogadores, principalmente do Bruno, que teve a faca e o queijo na mão, como se diz, para você fazer o gol, perdeu a grande oportunidade por duas vezes. E o Cuiabá, a oportunidade que teve, o meio de campo, fez uma linda jogada, o Nonocca só ficou olhando, 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 chuta, 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 e o Pepe chutou e botou lá no ângulo, indefensável para o goleiro, fez um a zero. Então eu acho que faltou um pouco mais de vontade, principalmente de certos jogadores. O Nonocca foi um deles. Se você está disputando uma decisão, você não pode ficar olhando para o jogador do Cuiabá chutar. Só fica olhando, pô, dá uma chegada, encosta mais nele, não deixa chutar, mas teve muitos jogadores moles aí também. E outra, eu também não aceitei, o Ranieri novamente como zagueiro. É o melhor jogador que eu afeitei no meio de campo. Aí você perde a qualidade do Ranieri, bota ele na zaga e tira ele do meio de campo, onde ele pode construir e ajudar muito mais. Então o Havaí pecou, o Marquinhos pecou nessa aí, ter colocado ele de zagueiro. Podia ter colocado até depois outro zagueiro e ele passado para frente, mas não. E o Muriqui também demorou muito para tirar, era para ter tirado no intervalo já. A gente via pelas imagens, tudo, que já não tinha mais condições. Então já tinha que ter tirado, o Pablo entrou, entrou muito bem no segundo tempo. Se teve duas oportunidades, você tem que criar algo novo. E o Havaí não fez esse algo novo. A pressão que deveria acontecer, porque era uma decisão, era a última cartada. Então o Havaí precisava fazer uma pressão logo do início, pressionar para não deixar o Cuiabá jogar. Não deixou, não fez isso e aí o que aconteceu? Perdeu a partida. Agora o próximo jogo é o Bragantino na ressacada. Tem que vencer para continuar ainda querendo algo, como disse o Marquinhos depois do jogo ali. Mas muito difícil, né? Tem quase 99% de chance de ser rebaixado. O Bragantino busca ainda a permanência, porque está com 41 pontos, parece que 41. Então é uma equipe com qualidades, muito melhor que o Cuiabá. Vai vir aqui enfrentar o desesperado, dá para dizer assim, o Havaí. Porque se tivesse ganho, seria uma partida muito boa na quarta-feira contra o Bragantino. E perdeu, agora tem que ganhar e ficar torcendo novamente. Mas muito difícil. O Marquinhos até falou no final da coletiva que é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil. E é muito difícil mesmo. Já começa o planejamento para a Série B, então? Olha, já pode começar a estudar muito, já muito bem. Porque é um momento já poder estar avaliando para quem vai ficar para o ano que vem, porque para mim, sinceramente, já não tem mais chance. E aí agora o Havaí jogando em casa, com o fato novo que é o Marquinhos, que é o Fabrício Bento, eles até deram uma agitada um pouco melhor ali, deu para ver um pouco mais de ânimo no time, mas a ansiedade tomou conta total ali, né? Pelo menos eles não inventaram como o Lisca inventou, né? O Lisca veio, mas veio para estragar a equipe do Havaí. E ontem, pelo menos, eles reconstruíram a equipe, deram uma organizada na equipe, mas faltou uma pegada melhor para conseguir a vitória. Infelizmente, então, provavelmente, a gente não tem a Catarinense na Série A do Brasileiro ano que vem. Mas é isso, a gente vai no decorrer das rodadas. Décio volta aqui para falar um pouquinho mais. Quando as coisas decretarem o que fica ou o que não fica, volta aqui e a gente analisa, combinado? Exatamente, fazer uma análise do que foi o ano do Havaí.